Fala, galera do meu canal! Tudo bem com vocês, queridos e queridas? Mais um daqueles vídeos meus sentadas, sentada aqui na pracinha, né, com a Adriel, enquanto isso, refletindo sobre a vida, sobre as circunstâncias da vida, refletindo, enfim, no geral, e aproveitei pra fazer esse videozinho aqui pra vocês, enquanto eu estiver sem vergonha, né, vamos dizer assim, porque enquanto não tem uma quantidade significativa de pessoas me olhando na praça, então vem pro vídeo. Fiquei pensando aqui, né, que no início da pandemia, o governo decretou que as academias deveriam ser fechadas, enfim, foi lockdown de tudo, né, e aí eu fico pensando, tipo, na quantidade de pessoas que ficaram em casa, literalmente, que tiveram crise, né, de ansiedade, depressão, tentaram se matar, sofreram ambus sexual, porque a gente sabe que esses índices aí, eu fui dar uma olhadinha, e esses índices aumentaram bastante. e agora, né, que de novo tá acontecendo isso, né, deles meio que quererem fechar, o que eles estão fazendo? pensaram, né, refletiram e colocaram a mão na cabeça que realmente as academias, elas fazem todo o sentido, o personal trainer, né, professor de educação física no geral, assim, essa pessoa que promove, né, a saúde, eles perceberam que isso é fundamental, então não fecharam totalmente as academias, né, mas lógico que eles ficaram com os horários aí meio que reduzidos, vamos dizer assim, né, e aí o que aconteceu foi que eles resolveram meio que equilibrar esse horário aí, né, porque perceberam a importância realmente desse profissional na saúde desses indivíduos, e com isso também, gente, aconteceu que muitas pessoas, né, tipo, personagens trainer, eles ficaram meio que, vamos dizer que lotados, entre aspas, tá, eles acabaram que foram valorizados, né, o nosso serviço, né, como personal, tanto em condomínio, quanto nas praças, quanto online, né, tipo um personal trainer no geral, e eu acho isso, tipo, incrível, sabe, porque muitas vezes as pessoas acham que essa questão da saúde, né, da qualidade de vida, ela tá associada somente a um padrão de beleza. Óbvio que a mídia, né, enfim, no geral ela tem mesmo que esse, meio que essa influência, né, porque eles acabam vendendo, vamos dizer assim, uma imagem, né, pra sociedade, que se tu não tiver dentro desse padrão, dessa, dessa, desse padrão, né, desse século XXI, é como se tu tivesse fora de moda, né, fora de forma, ou seja, se tu tiver acima do peso, não é nem uma questão de saúde, é uma questão de estética, entendeu? E aí esse profissional entra pra mostrar que, cara, o Covid tá aí, e aquelas pessoas que não, que foram, tipo, assintomáticas, por exemplo, rapidinho, gente, o Adel tá reclamando aqui, e aí esses profissionais, né, tipo, eles perceberam que as pessoas, por exemplo, eu que sou da área, eu peguei o Covid, mas eu não tive sintoma nenhum, o sintoma que eu fiquei foi, tipo, um dia só que me deu febre, e no resto do dia, ó, a gente já tá em março, né, em março, eu peguei em dezembro, ou seja, desde dezembro até agora, eu continuo sem sentir o gosto das coisas, sem sentir o cheiro das coisas, ou seja, eu tô comendo porque é uma necessidade, mas não que eu sinta o gosto das coisas, sabe? Tipo, é estranho, é horrível, é, mas assim, voltando aqui pro raciocínio, pra você ver a importância, né, tipo, de fazer exercício, não só pra uma questão de saúde, aliás, não só pra uma questão de estética, mas sim uma questão de saúde, porque, por exemplo, na pandemia, na quarentena que teve, muitas pessoas ficaram em casa, e muitas pessoas acabaram que descontando, né, essa ansiedade e tal, na comida, então, muita gente acabou, até tem dados que provam isso, se quiserem pesquisar, né, sobre e tal, tem dados que mostram que o brasileiro, né, em si, eles, eles, é, tipo, pediram mais aí food, esses aplicativos de comida, sabe, e pediram comida no geral, então, essa questão de pedir comida, como não tinha como ir até o local, né, as pessoas acabavam se enjoando das comidas que elas faziam na própria casa delas, mas eu fui uma pessoa que me enjoei muito da minha comida durante a quarentena, ano passado, e eu acabei, tipo, fazendo comida, tipo, mano, eu até me reinventei, gente, eu fiz pratos, assim, que eu nem sabia, que eu sabia fazer, eu pesquisava na internet receita de um monte de coisa, depois que eu esgotei a minha vontade de fazer comida nova, eu fazia comida, e no outro final de semana, ou durante a semana, eu pedia alguma coisa, porque eu tava, tipo, enjoada da minha comida, sabe, e por conta desse aumento, né, de pessoas comendo comidas rápidas, besteira, doce, por causa de ansiedade, essas outras coisas, acabou que as pessoas ficaram, tipo, meio gordas, é por isso que hoje as academias estão lotadas, é por isso que hoje muitas, tipo, muitos personagens estão, vamos dizer assim, com a agenda cheia, né, por conta desse aumento de peso da população, mas só que, assim, gente, pra essas pessoas procurarem esse tipo de profissional, elas vão precisar de dinheiro, só que essa crise foi tão, assim, complicada, porque muita gente foi demitida, então esses profissionais, né, da área da saúde, eles realmente tiveram que se reinventar, e buscar entrar no online, né, buscar alternativas, né, pra conseguir alavancar o seu público, e, por exemplo, um deles foi o Norton Mello, que, nossa, até hoje ele faz live no Instagram dele, e ele conseguiu muitos seguidores por conta disso, esse, ele é só um exemplo de outros profissionais também, que, né, que conseguiram muitos seguidores nessa quarentena, mostrando que aquelas pessoas que já, antes da quarentena, já estavam trabalhando online, só conseguiram se alavancar, e aumentar ainda mais o seu engajamento, entendeu, com o online, porque eles já estavam, só que muita gente tinha receio, muita gente tinha medo, e agora veio com tudo, tanto em questão EAD, né, como faculdade, universidades fizeram isso, trabalhos, pessoas fizeram reuniões, né, pelo Google Meet, pelo Zoom, e outros aplicativos de, de, tipo, de reuniões, né, tipo, online e tal, pelo WhatsApp também, óbvio que também agora tem, né, a função de colocar mais de uma pessoa no grupo, então, e, enfim, vários outros meios que as pessoas conseguiram pra, tipo, pra alavancar, e outra coisa também é que muita gente migrou pras plataformas, tipo, digitais, né, pra vender cursos online, pra vender... como é que chama? Pra vender infoproduto, né, pra vender, tipo, plataformas como a Hotmart, a Monetize, enfim, outras, várias outras plataformas que tem aqui pra vender as coisas, e aí as pessoas estavam buscando, ainda buscam, né, porque agora parece que eles, as coisas realmente abriram, né, pro PCN, pro Silêncio Digital e tal, e quem não tiver agora no digital, tipo, vai ficar pra trás, entende? E tem muita gente, por exemplo, conseguindo, é... pelo TikTok, né, por exemplo, muita gente ganhou muito seguidor pelo TikTok, então tem muito personal training também no TikTok, né, enfim, e... é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, fez umas reflexões aí meio aleatórias, mas espero que vocês tenham entendido o raciocínio do meu vídeo, é só pra... pra não perder aqui o foco, porque eu sabia que se eu anotasse eu não ia conseguir falar nada, tipo, eu ia ficar anotando um monte de coisa, e não ia entender no meu bloco de notas, né, nada do que eu ia ter que falar nesse vídeo, então eu preferi continuar com o pensamento cru, aqui na minha cabeça e já colocar no vídeo aqui pra fazer, do que tentar fazer ele depois, e não lembrar do raciocínio que eu tô tendo agora. E é isso, fiquem com Deus, tchau, tchau!